Eu vou, eu vou, ao festival da população Eu vou, eu vou, gozar estas noites de grão Olê, 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 olá Olê, 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 olá As feiras e exposições, barracas com bons petiscos Exponhem nossas tradições, recordam-se tempos antigos As bandas e a animação, com todo tipo de canções Alegram a população, graças às suas associações Eu vou, eu vou, ao festival da população Eu vou, eu vou, gozar estas noites de grão Eu vou, eu vou, ao festival da população Eu vou, eu vou, gozar estas noites de grão Olê, 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 olê